Música Olá, boa noite, um abraço para você que está sintonizado na TV Sudeste, canal 17. Estamos iniciando o Sudeste Esportivo, a estreia ou a reestreia do programa Sudeste Esportivo aqui pela TV Sudeste, primeiro, antes de qualquer coisa, dizer para você que estava acompanhando o filme, a produção aqui da TV Sudeste, fazendo muito sucesso, o João XIV, 22 horas você continua assistindo esse filme, essa iniciativa maravilhosa, o Fabiano e toda a equipe nessa produção cinematográfica de alta qualidade. Vamos prestigiar a cultura local e nessa segunda-feira, 24 de abril, nessa volta aqui para a TV Sudeste, eu tenho o prazer de receber, eu e o Renato Aquino, vou até fazer por hora, dizer que eu estou aqui com o Renato Aquino, que toda segunda-feira vai estar comigo comentando, falando do esporte, principalmente focando no esporte local, o que não quer dizer que nós vamos falar do esporte no Brasil e pelo mundo. E para a nossa alegria, no primeiro programa é ele, Miguel Agrise, tantos anos dedicado ao esporte, hoje ocupa a pasta na Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Renato, uma palavra, eu não sei o que eu faço, se eu não faço a palavra para o Renato, ou se faço isso com o Miguel Agrise. Mas, Miguel, vamos dar licença. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, João de Sousa, boa noite, Miguel Agrise, boa noite pela TV Sudeste. É um prazer muito grande estar aqui participando, todas as segundas-feiras, aqui no programa Sudeste Esportivo, e levando um pouco dessa cultura que é o futebol brasileiro, através do futebol capixá, futebol carioca, futebol paulista, e também dando uma iniciativa, uma ênfase ao esporte local, porque isso também é cultura, como eu estou recebendo aqui o Miguel Agrise hoje, enfatizando o futebol local, o esporte local, como é uma coisa cultural no nosso município. Isso está aí, esporte é cultura. E vamos tocar essa bola, né? Vamos dar uma boa noite a Miguel Agrise e dizer, dar um abraço para você, que está ligado, sintonizado aí, nos quatro cantos da cidade. Miguel, tudo bem, Miguel? Boa noite, boa noite, obrigado pelo prestígio de vir no seu programa, você que todos conhecem já no esporte, né, sempre divulgando aí nossas atividades, e também aqui, nosso amigo aqui, também que sempre está aí divulgando o futebol, principalmente, né, o que está acontecendo na nossa cidade. Gente, é um prazer enorme esse convite sendo feito aqui para a gente, vamos incrementar ainda mais, fomentar o esporte, né, da onde eu vim, né, de tantas atividades aí que já realizei. E agora, em frente à pasta, com certeza, a gente vai querer divulgar mais ainda. É, até o Renato falou sobre, quer dizer, esporte é cultura, né, quer dizer, esporte é tudo bem, essa pasta do Miguel, olha, mesmo respeitando, aliás, a importância de todas as outras, como, por exemplo, a da saúde, ou mesmo a da fazenda, que tudo tem que passar pela Secretaria de Fazenda, enfim. Mas Miguel tem essa responsabilidade de ter uma cidade turística, como Guarapari, para com a pasta da Secretaria de Turismo. E a cultura também precisa ser revigorada. Agora, hoje, nós vamos jogar o foco muito no esporte, porque a sua vida é construída em cima de esporte. Miguel, para quem não sabe, é proprietário, é difícil não saber, proprietário de uma academia, presidente também da Federação Judô, do Espírito Santo, mas, enfim, como você encontrou essa pasta da Secretaria, Miguel? Quais foram as primeiras ações suas na Secretaria? Certo. Logo de princípio, né, Tião, a gente eleito, já me preocupei de fazer as parcerias, porque hoje a gente não pode ficar sentado, né? A gente realmente tem que, qualquer pasta, né, que está na Secretaria, a pessoa não pode se acomodar, tem que buscar, viabilizar os eventos. E isso aí, logo que eleito, eu já busquei parceria com o governo do Estado, a gente trouxe aqui para Guarapari, no mês de janeiro, para quem viu ali na Praia do Morro, no sul do Estado, e vários eventos, atividades, com teatro, handball de areia, boxe, motocross. Então, são os eventos que a Prefeitura não descapitalizou nada. Então, foi tudo recurso do governo do Estado que a gente trouxe esses eventos aqui para Guarapari. Muita gente veio aqui, ficou em hotéis, né, ficava aqui no comércio, e muita gente bacana de fora do Estado também. Então, nesse princípio, no esporte, a gente fez essa interlocução com o governo do Estado, agora a gente está também abraçando outros eventos. Nós temos aqui o GES, que vai acontecer aqui 15 a 20 de maio, que são os Jogos Regionais Escolares, promovidos pelo governo do Estado também. Nós vamos sediar este evento, né, vamos dar toda a estrutura aqui, mais uma vez, a gente está abraçando o evento. A gente tem um caderno de encargos, né, que a gente tem que cumprir para poder realizar. Não só esse evento, hoje mesmo, eu tive a visita do presidente também do Desporto Escolar, vai ter um campeonato brasileiro de handball. Aqui vão usar todos os ginásios, complexo esportivo, ginásio polivalente, SESC, então vão ter aqui uma faixa de 700 a 800 atletas de todo o Brasil, vão estar aqui no meio de setembro. Então, vocês vão começar a ver que o Guarapari vão ter muitos eventos. Esses são os eventos que realmente a gente está abraçando, não descapitalizando ainda o município. A gente sabe que todos os municípios, as cidades estão nessa crise, não é diferente, todo o comércio também está passando. Então, a gente procura as parcerias, mas com certeza vai vir a corrida de Cidade Saúde, a gente está com vários eventos aí para depois a gente falar para vocês mais na frente. Isso aí, bom, a gente fica satisfeito vendo essas notícias que estão batendo de primeira. Aí o Miguel Adriano diz, não é isso, Renato? É uma conversa aí. É, com certeza. Até eu falei com o Miguel ali nos bastidores, antes de iniciarmos nosso bate-papo aqui no programa. A dificuldade que existe hoje, uma época tão difícil, uma época que não se há dinheiro no mercado, quais as maiores dificuldades encontradas hoje para se fazer eventos? Por quê? Não há dinheiro no mercado. A prefeitura hoje, ela perdeu repasses, né? Ou seja, federais, estaduais, por poder, a contenção de despesas que o país atravessa na questão federativa, né? Há muita dificuldade hoje, ou os parceiros, o comércio local, ele tem entendido essa dificuldade, vê a necessidade de incrementar o esporte do Apari, eles estão apoiando essa iniciativa? Como é que funciona esse Miguel? Fala pra gente. Renato, onde as pessoas têm credibilidade, tudo acontece, né? Então, nós temos aqui alguns eventos que, com certeza, nós vamos rodar o PIS para poder realizar, porque a gente pegou há pouco tempo a prefeitura, necessita-se de projetos que necessitam tempo, né? Ainda para poder promover esses eventos de grande porte. Nos eventos menores, a gente está conseguindo realizar e, com certeza, a empresa privada, junto com o poder público, é uma parceria fundamental. Não só a gente está focando no esporte, mas também na cultura, onde vem o espaço de Anchieta, no turismo, onde tem também a Esquina da Cultura, no mês de julho, e no carnaval, que a gente já realizou ali na Praia do Morro também, o carnaval de Marchinha. Então, tendo esses outros segmentos, além do esporte, a gente se dedica também, né? Então, é uma pasta que, para você obter uma excelência em cada segmento, demanda muito tempo. Você tem conselho de esporte, conselho da cultura, conselho do turismo, então, a nível estadual, âmbito municipal, para você sempre fazer o melhor, porque eu tenho essa característica de querer fazer o melhor. A gente já esteve à frente de vários eventos, como olimpíadas, mundiais, né? No meu segmento, que é na minha atividade, do judô. Então, eu quero levar isso para dentro da minha pasta. Então, eu procuro fazer bem o que, de cada atividade dessas, fazer, tentar fazer o melhor. Bom, Miguel, e campeonatos, porque agora, para nem uns poucos lugares, poucos cidades, municípios, que não tem os campeonatos municipais. Tipo, campeonato municipal de vôlei, não tem campeonato municipal de futsal. Você já está pensando nesse sentido? Porque eu sei que é muito, eu digo, está pensando, porque é muita coisa. Você tem quatro meses na secretaria, né? Mas, ativar, porque nós tivemos, no passado, por exemplo, de futsal, na própria quadra do Guarapari, eu que sou mais antigo, na quadra do Guarapari Esporte Clube, campeonato maravilhoso de futsal. Você pensa nisso? Com certeza, Tião. Eu tenho o gerente de esporte, o Hudson, tem a equipe de colaboradores lá, são professores de educação física, tem o Alex, tem o Fuá. Então, tem, desculpe aí, tem vários colaboradores da área técnica de educação física, que estão elaborando o projeto. Amanhã mesmo, nós temos um dia intenso de planejamento estratégico, para que a gente formatar todo o, dentro do esporte, dentro da cultura, dentro do turismo, para poder a gente fazer um planejamento durante o ano todo. Já aproveitar as atividades, já que acontecem, tem um campeonato rural, já tem as atividades que já acontecem durante o ano. A gente vai sempre apoiar dentro da medida do possível, mas que a gente vai melhorar ainda mais, para que o ano que vem tenha um calendário, já que todo mundo já vai esperar desde o início do ano. Isso aí, Renato, você até entra no puto de nua, vamos se contrair. Pelo seguinte, é só eu te contando, em basamento em cima dessa questão do calendário, que tanto se fala. Eu vou fazer uma pergunta para o Miguel, porque eu tenho certeza que muitos espectadores do outro lado, do amante do futebol amador, estariam aqui perguntar para o Miguel. Existe, existia em Guarapari, até há pouco tempo existia, continua existindo o rural, mas nós tínhamos o campeonato municipal, que é o campeonato do município de futebol, a nível de futebol, falando em nível de futebol. E a Copa Norte, que é aqueles times que fazem parte da região norte de Guarapari. União de Perocão, Muna, Santa Mônica, Ponte Preta e outros. A Prefeitura, há alguma cogitação, se fala em alguma coisa na Prefeitura hoje, na Secretaria de Turismo, dá sua pasta, para unificar isso, fazer esse evento, porque esse evento tem uma importância social muito grande. Até porque a família participa no campo de futebol, porque o esporte coletivo, o futebol é o esporte mais envolvente hoje. Há algum projeto para isso? Eu já tive a visita do presidente do Guarapari, onde já recepcionamos, já até fui lá na sede deles, que tem uma estrutura muito boa. A gente vai tentar o máximo, porque Guarapari, que é os domingos, todo mundo gosta de assistir o futebol, é um evento, como você falou, é um evento de massa, né? Quem é que não vai com sua família, suas crianças, por mais que ela faça uma corrida, faça uma outra atividade, mas o futebol está aí, todo mundo está assistindo nas quartas e domingos, todo mundo está em frente à televisão, então realmente é um evento de massa. E Guarapari tem realmente que levantar, aquele título foi de 87? Foi de 87. 87, eu estive aqui presente, eu gostei muito de ver Guarapari campeão, e com certeza a gente já teve reuniões aí, e a gente quer que as coisas aconteçam. Com certeza eu quero ver Guarapari no melhor local, no alto do pódio, entendeu? E a gente está em conversas aí com o pessoal do futebol, e a gente vai tentar o máximo agregar todos, conto com você também, que eu sei que você entende muito aí, Tião, eu quero ver vocês transmitindo aí as partidas, com certeza a gente vai buscar parcerias, e se depender da gente, da prefeitura, eu vou fazer o máximo para fazer com que o futebol se alavanque aqui na cidade. O programa está aqui para isso, para divulgar, para fomentar, enfim, o esporte principalmente, que eu falei no início, principalmente o esporte local. Então está aí o Miguel dizendo, o pessoal do futebol, procurar a secretaria, o Miguel já tocou também no assunto, fazer parcerias, tem campeonato que já existe, você pode fazer um ajuste, que aliás foi sempre uma crítica do pessoal ligado ao futebol, que é a secretaria de turismo, cultura e esporte, não ligava muito para os campeonatos, como a secretaria fosse só para outras modalidades. Então isso é interessante, porque acabo de dizer aqui o Miguel, não, é a secretaria voltada para todos os esportes. Miguel, e lei de incentivo, já que a gente está falando, fala tanto, são duas coisas cruciais, o tal calendário, que você está falando, que está preparando, a outra é lei de incentivo. A partir do momento que a prefeitura, nenhuma prefeitura, tem como investir um dinheiro próprio, uma renda, uma lei de incentivo ao esporte seria muito interessante. Você também pensa, cogita isso, e enviar para a Câmara, o prefeito, uma lei de incentivo?